Costa Júnior desafia a Comissão Nacional Eleitoral a revê os resultados finais das eleições angolanas. Parece ser uma inversão no discurso da UNIT após um longo encontro com Marcelo Rebelo de Sousa em Luanda. Adalberto Costa Júnior explica que o partido contesta o número de mandatos apurado pela Comissão Eleitoral e não a derrota nas eleições em Angola. Nós não estamos a dizer que não reconhecemos a derrota, nós estamos a dizer que nós não reconhecemos os resultados provisórios que a CNE posta fora. Os resultados finais vão ser outros. Nós temos provas, não temos interpretações, temos provas por atas assinadas de que os resultados conferem-nos mais mandatos. O líder da UNIT insiste que as atas eleitorais revelam o número de mandatos para o partido acima do anunciado e confia numa revisão dos resultados finais apurados pela Comissão Nacional Eleitoral. A CNE também não pode desvincular-se daquilo que ela própria produzir. Porque as atas que nós temos são atas assinadas por toda a gente. São documentos formais não tão dito da Comissão Nacional Eleitoral. Assim, não é possível, em circunstância alguma, a CNE refutar-se a assumir o resultado do voto. As eleições em Angola realizaram-se na passada quarta-feira e o país continua em suspenso. Para já, os resultados provisórios apontam para a vitória do MPLA, com uma maioria absoluta de 124 deputados.